Bom dia, boa tarde e boa noite a todos, todas e todes. Eu sou o Jorge Bolsista do Prodocência e estou aqui para apresentar para vocês o trabalho Problematização, Corpo Consciente e Práticas Pedagógicas em Educação Física Escolar da autoria Diana Patrícia da Silva, Camila Ribeiro Ramos Antunes, Isabela dos Santos Santana, João Victor Pinto e Jorge Manuel da Silva Jr. Introdução Pensar o Corpo Consciente para nós do projeto Corpo como Prática Pedagógica, um diálogo entre Rio de Janeiro, Brasil e Augsburg, Alemanha, com a docência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é trazer a dimensão Problematização para o chão da escola, especificamente trazer a reflexão para a quadra. Trouxemos um relato de experiência da nossa prática docente, dentro do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, Capio Erge, utilizando como orientação metodológica de análise as seguintes categorias de Paulo Freire, Problematização e Corpo Consciente. Objetivo Objetivo O objetivo do trabalho é trazer a dimensão Problematização para o chão da escola, especificamente trazer a reflexão para a quadra, que é o nosso lugar de propriedade dentro do ambiente escolar. Problematização Entendemos que a educação problematizadora é sinônimo de educação libertadora, na medida que ela trabalha formando a autonomia do sujeito. Para Paulo Freire, em sua obra Pedagogia do Oprimido, a atitude de problematizar é inerente ao ser humano. Entretanto, problematizar leva a perguntar. E perguntar não é apenas um ato de conhecimento, mas sim um ato de reafirmar a existência humana. Corpo Consciente Segundo Paulo Freire, não há separação entre o corpo e a mente. O corpo é um homem. O corpo é a nossa forma de estar no mundo e de nos relacionarmos com ele. Ele tem tradições e costumes diferentes. Logo, é através dele que cada pessoa expressa a sua cultura e a cultura de um povo. Ele se transforma, mas suas transformações não se fazem sozinhos, já que o corpo se constrói socialmente. Logo, consideramos relevante como educadores repensar em como poderemos colaborar para uma educação libertadora desses corpos através da cultura corporal do movimento e da corporeidade. Nosso corpo não é somente biológico. Ele é humano e social. Tem várias dimensões e é a partir dele que iremos construir conhecimentos mediados pelo mundo. Rodas de conversa Nossa prática se deu com turmas do quinto ano do Ensino Fundamental 1, que são divididos pela escola em quatro grupos. Dialogamos sobre a cultura corporal do movimento realizadas no início de algumas aulas de ginástica, com o intuito de trazer a reflexão para o chão da escola, para a quadra e, no nosso caso, para a sala multiuso de educação física, que é usada para diversas atividades, dentre elas, as aulas de ginástica. Escolhemos um atleta por aula para abordar e tematizar as aulas de ginástica, através de vídeos dos próprios atletas, em competições e seus depoimentos. Iniciamos com a Daiane dos Santos e falamos sobre individualidade dos corpos, liberdade dos corpos, preconceito e racismo, pertencimento, emoções e memórias. Na segunda aula, escolhemos a Daniela Hipólito e discutimos, além de temas comuns com os da atleta anterior, o corpo consciente humanizado, ideais do atleta, atividade física e movimento dos corpos, espaço de encontro dos corpos conscientes. Na terceira aula, falamos sobre Laís Souza e anatomia e diversidade do corpo consciente, emoções, cuidado e acolhimento do corpo. Na quarta aula, iniciamos com os atletas masculinos, com Diego Hipólito, e falamos sobre a cobrança, saúde mental, confiança, situações limite, superação, enfrentamento dos medos, várias possibilidades de práticas corporais e interseção entre seu próprio corpo consciente e os grupos conscientes que os rodeiam para a construção de saberes. Na quinta aula, escolhemos Arthur Zanetti e a pressão sobre aquele corpo, preparação do corpo para as competições e também temas comuns a outros atletas. Por último, falamos sobre Arthur Nuri, tematizando o racismo no esporte e sua desconstrução. Sistematização das aulas Durante as aulas, com duração de 50 minutos por semana, tínhamos a apresentação dos vídeos dos atletas e, após conversar com a turma, tínhamos a parte prática dos elementos básicos da ginástica. Saudação, avião, rolamento para frente, vela, rolamento para trás, ponte e estrela. Considerações finais A problematização compreende o momento do desenvolvimento de uma consciência crítica, sobre os temas em debate pela identificação de situações desafiadoras ou de problemas concretos que envolvam os nossos alunos, mediados pela cultura corporal do movimento. As aulas de educação física são, antes de tudo, espaços de encontros e de formação de corpos conscientes, ambientes de tocar o corpo consciente do outro ou outra. Sendo assim, o corpo consciente que se homenage nas aulas de educação física é o abordado por meio das práticas corporais como uma ação inerente das mulheres e dos homens, como sujeitos críticos reflexivos no mundo, estão no mundo e se relacionando com ele. Esse foi o nosso trabalho. Problematização, corpo consciente e práticas pedagógicas em educação física escolar. Obrigado.